Bom dia, corujinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês de Gacha Life E hoje a gente vai continuar a historinha da menina, né? Que não tinha raça Raça significa tipo piche, não sei Eu só sei que se chama raça, não tem como explicar Então a gente vai para a parte 2 E me desculpa pelo outro vídeo, eu tenho acabado sem avisar, tá gente? Porque o outro do nada, né? Então eu não podia perder Então, bora para o vídeo Bora lá Oi menina, está tudo bem com você? Não, não, não O que aconteceu com você? O que, o que, o que aconteceu com você? É, todo mundo me julga porque eu sou uma menina sem raça O que? Isso é sério, menina? Sim Não se preocupe, eu não sou esse tipo de pessoa Quer ser minha amiga? É sério? Sim Sim O meu nome é Aninha Qual é o seu nome? O meu nome é Alice Que nome lindo Esse daqui atrás de mim, ele se chama Lucas Ele é o meu melhor amigo Olá Lucas Prazer é todo meu, Alice Ah, tá Vamos, o sinal tocou Vamos para a sala antes que a gente se atrase Vamos Ei, me espera Na sala Cheguei Depois da aula no recreio Amiga Eu vou te dizer Uma coisa Vamos, o sinal tocou Espera aí Tá Tchau, corujinhos e corujinhos Até a parte 3 Tchau Tchau, corujinhos e corujinhos Até a próxima meta Tchau, corujinhos e corujinhos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a parte 3, tchau Inscreva no canal pra te bater a meta De 950 inscritos Deixa muito seu like 950, hein gente Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo Tchau, até o próximo vídeo E aí